Uma sequência de números reais é chamada progressão aritmética se a subtração de termos consecutivos for uma constante. Se uma sequência de progressão aritmética tem como segundo termo o número 7 e como décimo termo o número 39, a soma dos seus cinco primeiros termos é igual a... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Calma, olha para cá. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Calma, olha para cá. Como é que a gente vai fazer essa brincadeira? Deixa eu dar uma passada aqui que está cortando, né? Como é que a gente vai fazer essa brincadeira? Primeiro, o problema é de PA. Técnica R me diz o que eu quero, né? Eu quero achar a soma dos cinco primeiros termos, né? Então, vamos lá. Eu quero a soma dos cinco primeiros termos. Vamos separar o que ele deu. Ele falou que o segundo termo é 7, ou seja, o A2 é 7. Falou que o décimo termo é 39, o A10 é 39. Ele quer a soma dos cinco primeiros. Ele quer a soma dos cinco primeiros. Galera, olha para cá. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês ficam tão noiados com fórmula que aí vocês querem a soma dos cinco e tal. Cara, soma dos cinco são os cinco primeiros. São números. Pela PA aqui de cara, se o décimo termo é 39, eu já vejo que o A2 é com números pequenos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar os cinco primeiros termos e vou somar. Vai ser mais fácil. Eu estou te falando. E a Upto consegue fazer várias questões assim, tá? No nosso curso, a gente mostra isso para vocês. Então, vem cá. Primeira coisa. Cara, tu precisa achar a razão. Por quê? Quem tem a razão, tem tudo. Como é que você faz para achar a razão aqui, Renato? Cara, para achar a razão, olha para cá no método MPP como é que a gente faz para achar a razão. Razão. Não precisa de fórmula, não precisa de nada. Só você seguir isso. A razão sempre vai ser a diferença dos termos, tá? Diferença. A razão, você sempre vai fazer isso aqui, já vai cair direto a razão, tá? Vai ser o último menos o primeiro, tá? Sempre. Trinta e nove menos sete, dividido pela diferença dos termos, tá? Dez menos dois, beleza? Já dá a razão. Foi bola? Já vai te dar a razão. Sempre vai ser isso, tá? Você vai pegar os termos, né? Diferença dos termos, o último menos o primeiro, dividido pela diferença dos termos reais. Então, trinta e nove menos sete dá trinta e dois. Dez menos dois dá oito. Então, a razão aqui vale quatro, meu povo lindo. Quanto vale a razão? Quatro. Acabou. Cheguei. Razãozinha vale quatro. Zero trauma. Razãozinha vale quatro. Agora que eu sei que a razão vale quatro, cara, eu vou achar os cinco termos e somar. Um, três, quatro, cinco. O segundo termo vale sete. Se eu estiver indo para frente, eu somo quatro. É mais fácil, né? Soma quatro. Aqui vai dar onze. Aqui vai dar quinze. Aqui vai dar dezenove. Só aí somando quatro, né? Mais fácil do que substituir na forma. Agora, se eu voltar aqui, eu vou tirar quatro. Então, aqui vale três, né? Para frente a gente soma, para trás a gente diminui. Agora é só eu somar. Na unidade, dezenove mais quinze mais onze mais sete mais três. Tá? É só eu somar. Beleza? Isso daqui vai dar. É a nove. Aqui, ó. Três mais sete, dez. Onze. Dezesseis. Dezesseis mais nove. Quanto dá dezesseis mais nove? Cara, faz na mão, cara. Dezesseis mais nove. Vai dar vinte e cinco, né? Vinte e cinco. Beleza? Fica cinco. Agora, dois mais um. Três, quatro, cinco. Quanto dá a soma? Cinco e eighty-cinco. Essa é a resposta. Acabou. Zero trauma. A pessoa usa a fórmula. Cinco e cinco. Marcos do da vitória. Vem cá. Quer sair do absoluto zero ao gabarito na prova da PM Pernambuco em apenas oito semanas? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PM P.E. Campeão de vendas, cara. Nosso curso da PM P.E. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Um curso de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso de matemática completo, de acordo com o último edital. Ah, Marcão, mas se mudar. Nós alteramos sem nenhum custo para você. Um suporte, tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você terá esse suporte. Você não está sozinho. E mais, três bônus exclusivos. É isso aí. Bônus um, um e-book de matemática com várias questões comentadas em PDF. Bônus dois, dez simulados voltados para o concurso da PM P.E. E o bônus três é incalculável, né? Você terá seis meses de acesso, né? Mais seis meses de acesso, totalizando um ano de curso, né? Esse bônus realmente é incalculável. E mais um bônus surpresa para você que comprar esse curso agora. Você vai estar levando um cronograma de estudos, né? Onde você vai do absoluto zero ao gabarito em apenas oito, né? Perdão, em apenas oito semanas. É isso mesmo. Marcão, estou nervoso. Quantos milhões, né? Quanto vai custar tudo isso? Está aqui, ó, baratinho, né? A matemática de padaria, né? Se você somar todos os valores, realmente, seu curso, continha de padaria. Somou tudo, vai dar mais de 900 reais. Mas hoje você vai levar tudo isso, ó, por menos de uma pizza do final de semana. 12 de 26,58 no cartão de crédito ou 257 reais à vista. É isso mesmo. Valor promocional, né? Ainda em 2022, esse curso vai aumentar, porque realmente, família, pelo que nós oferecemos nesse curso, cara, esse curso valeria mais de 900 reais. Realmente valeria, porque nós aprovamos. Pode perguntar aí. Cada 10 policiais militares de Pernambuco, cara, 8 ou mais saíram daqui. Então, aqui, realmente, o resultado é certo. Legal? Para você se matricular, basta você clicar no link aqui abaixo, ó, na descrição do vídeo. Aqui em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Clica, se matricula e vamos juntos, que esse ano é tudo nosso. Beleza? Clica aqui, ó. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço. Tamo juntos. Valeu.